e é vamos lá vamos lá vamos lá eu decidi fazer esse vídeo aqui por conta dessa foto aí estão vendo e eu tomei coragem novamente para mais uma vez tá conversando com vocês sobre isso não é fácil acho que nem para mim e nem para qualquer pessoa quando chega a esse ponto rede social em rede nacional na época a gente sabe que existe pessoas e pessoas e eu tenho deixado de fazer muita coisa na minha vida né deixado de de ir para muitos lugares é recusando muitas ou boas oportunidades né tanto dentro da cultura quanto fora da cultura e eu já eu não sei se as pessoas que tem a mesma situação que eu passam né pela minha situação que eu é acontece né de de dos os seus braços não aguentarem mais carregar seu corpo e os meus braços não aguentam mais carregar meu corpo e não aguentam mais o par de muleta né enfim dói enfim já não aguentam mais e eu confesso que tomei o constrangido porque essa é a terceira vez que eu tento fazer essa vaquinha né essa vaquinha eu fiz um outro vídeo todo mundo falou pg manda o pix não sei o que eu falei eu não quero mexer com dinheiro eu não quero mexer com dinheiro porque a gente sabe como é que é a mente das pessoas algumas vão achar que a gente vai tomar cerveja outras para achar que a gente vai gastar com com vaidade enfim é e não é né uma necessidade eu tenho aqui nessa plataforma é 40 mil seguidores é 40 mil seguidores eu sei que o Instagram às vezes ele não entrega né é tudo que tem que entregar de que a gente posta mas hoje eu tô com essa esperança por conta dessa foto é de conseguir chegar ao alcance desse valor tá aí o fabricante é tá aí o fabricante e é um valor menos que a metade né do que custava né quando eu fiz outras vaquinhas a última vaquinha que eu fiz eu parei né logo na semana seguinte por conta de pessoas né que são ruins maldosos como é comentários porém o valor que eu levantei o valor que eu levantei naquela eu consegui comprar esse pé já eu não uso né a mais de dois anos aí então o valor foi o valor de quase quatro mil reais comprei o pé e esse joelho aqui tá aqui eu mesmo montei essa prótese porém por ser um pé 42 eu costa 44 e a prótese ela é feito sob medida eu não consegui usar muito tempo e quando eu usava era muito desconfortável então cada gente eu venho aqui colocando a vergonha de lado pedir tá pedir eu vou prestar conta tá todos os dias do saldo né da conta do pics que eu vou deixar aqui eu vou prestar conta todos os dias em horário fixo aqui na rede para vocês acompanharem aí você vai acompanhar para ficar uma coisa bem clara aí ver se eu consigo chegar a esse valor aí que vocês viram que é de 26 mil reais né que em são paulo enfim ah mas você vai na bbr pô mano não adianta já liguei já implorei vai para o cisreg está lá na fila do cisreg aguardando fui fiz a avaliação aqui vai não sei onde não adianta gente até de um pouco pede fulano não adianta não adianta vocês sabem que não adianta então tô contando com a ajuda de vocês aqui tá bom como eu disse eu vou deixar todo dia eu vou postar né atualização da conta desse pics aí e vocês vão vocês vão tá ciente do que que entra aí direitinho para ter uma passei uma coisa transparente aí e pela terceira vez e última vez eu vou tentar né é para poder eu conseguir fazer o que eu gosto de fazer é de melhor e que é que é o meu melhor né não ficar sentado em casa vendo a esposa lavar uma louça você querer ficar em pé para ajudar a lavar a louça a varrer uma casa pegar uma vassoura ou mesmo andar de mão andada com os filhos da gente que é coisa que eu não consigo fazer e eu tô falando aqui de coração não tô fazendo coisa é me controlando até e pedir não é fácil botar a cara em rede social que as pessoas falam apesar da gente não ter que ligar para as pessoas falam às vezes incomodam às vezes mexe um pouco com o sentimento da gente mas uma vez eu tô aqui pedindo a sua ajuda para ver se consigo bater essa meta aí para me conseguir a minha perna mecânica para voltar a caminhar correr a fazer o que eu puder fazer não many Obrigado.